Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo, são 8h58 da manhã do dia 13 de 3 de 2024, eu começo com um disclaimer aqui, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender como o canal funciona, tem sempre gente nova entrando, juro para vocês, de fato faz diferença para compreender onde é que estão as coisas no canal, porque é bastante conteúdo publicado direto, então aquilo ali ajuda a encontrar, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, a gente tem um volume ok negociado, acontecimentos, a gente tem aí de início a zerar a posição da Soja 3, a Boa Safra semente zerada no portfólio, eu peço desculpa, eu publiquei o primeiro short real com o tick Boas 3, não tinha como causar erro, porque o Boas 3 não existe mais cotado na Bolsa, não era o Boa Vista, mas o Boa Safra, Boa Vista acabou me confundindo, estava correndo na academia, estava um dia savage de malhação e aí eu acabei, justamente queria antecipar para vocês que tinha liquidado já a operação, para não esperar chegar em casa e aí depois fiz direitinho, mas a primeira, o primeiro short real ali tem um erro com Boas 3 ao invés de Soja 3, eu peço desculpa, o erro está só na imagem, o resto todo eu falo Boas Safra semente, Soja 3 e tem na descrição do vídeo Soja 3, mas teve de fato um erro, a gente foi, a gente vendeu ali nos R$17 o ganho aí, dependendo das posições que estão todas abertas no final dos vídeos de análise, o ganho ali entre 58,9%, 59% e 71,7% aproximadamente e 72%, veja a evolução da operação daqui para frente mais orgânica, a operação veio numa crescente agressiva, estava só esperando algum nível de impacto daquilo ali, da evolução que foi feita no preço, se tiver queda no preço do ativo aqui tem interesse em voltar a posição para o portfólio, o ativo continua muito alinhado, não é uma questão de o ativo piorou nem nada, só daqui para frente eu vejo ela muito mais como orgânica e outros ativos do portfólio como maior e mais interessante se for para alocar capital por estar num momento mais agressivo de descasamento entre a entrega operacional e o preço do ativo, o curso de oportunidade basicamente chama mais atenção em ativos, em outros ativos do portfólio. Minerva com mais duas plantas aprovadas de exportação para a China, está aqui com bastante relevância dado que o aumento do total de plantas do Parque Fabril da Minerva foi para 10, a gente tem hoje em dia 5 no Brasil, então a gente vê um aumento de 66,6% no número de plantas habilitadas aqui no Brasil, vai de 3 para 5, então bem relevante. As outras 5 são 4 no Uruguai, uma na Argentina ajuda a gente a ter uma capacidade de lidar melhor com a dinâmica para atender cliente chinês e podendo justamente sua página trocar produção de um lugar para o outro de modo mais eficiente. Isso obviamente vem acompanhado por uma liberação de 38 frigoríficos no Brasil, 24 bovinos, 8 de aves e outros 5 híbridos ali que são outras plantas ali um pouco diferentes, processamento térmico e o diabo a 4, quem quiser ver tem na matéria. A WEG anunciou um investimento de 100 milhões de reais em fábrica nova no México, de tintas, que é uma parte menos relevante no resultado total da operação, como a gente consegue ver toda vez que tem abertura, toda vez que tem o resultado da WEG analisado aqui no canal, teve no TNC passado, a gente tem lá a abertura e você vê que tintas é um resultado bem menos relevante, então uma expansão para uma área que eles não têm muita presença, da competição mais forte aí, se não me engano, com o Axo Nobel. O Banco Central do Brasil escolhido como o melhor do ano pelo Central Banking, então assim, chutando a canela do Lula e da Glazer, eles devem ter ficado bastante incomodados, e ontem o Lula com uma frase que simplesmente é inignorável, eu não sei se, eu estou inventando aqui a palavra, mas não tem como simplesmente fechar os olhos e não citar aqui, e eu cito, abre aspas, mulher com profissão não depende do pai para comprar batom e calcinha, esse é o extremo do nosso campo político, progressista, esse não é o extremo conservador, esse é o extremo progressista falando, eu de fato assim, tem algumas que me deixam abismados com a situação que a gente vive aqui no Brasil. Ex-conselheiro da Vale, que renunciou, deixou carta ao presidente do conselho acusando de forte influência, eu botei aqui, mas ele fala nefasta influência política na carta, no processo de escolha do CEO, algo que a gente já estava vendo ali há algum tempo acontecer, mas ele era para ser o conselheiro independente, falou que não tinha sentido continuar como conselheiro independente se a ideia era a atuação daquele jeito, e agora mostrando ali, deixando claro, maior ingerência ainda do governo e agora em capital privado, se confirmando cada vez mais ali na Vale, que mostra justamente que não é uma questão específica com a Petrobras, é uma questão com empresas de grande porte que podem ajudar a viabilizar ali o financiamento do PAC, do programa de seleção do crescimento, um movimento, um direcionamento tem uma atitude populista, de um governo populista tentando melhorar a popularidade com base em completa ingerência em tudo quanto é a operação que tiver a chance. E aqui eu já deixo dito, foi dito aí, tem vários jornais aí falando que o Lula não sabe, que não pode usar capital destinado para dividendo como investimento. Então eu aposto o que quiserem, que eles não teriam nenhum problema de simplesmente alterar qualquer regra, qualquer coisa para poder fazer aquilo ali não funcionar ou simplesmente marretar o uso daquilo ali com tudo quanto é argumento possível de salvando o mundo, acabando com a pobreza e por aí vai, não acho que esse tipo de regra presente em bylaws de empresa, em estatuto de empresa e governança de empresa, eu não acho que esse tipo de coisa não vai segurar nada. CPI, o Consumer Price Index, a inflação ao consumidor IPCA americano vindo levemente acima do esperado em fevereiro, 0,4% mês a mês, 3,2% nos últimos 12 meses, o LTM, nada que altere a dinâmica de direcionamento e do Soft Planning. A AERIS deve propor o grupamento das ações de 20 para 1, como dito anteriormente, o grupamento em si muda zero na operação, então o grupamento em si não tem propriamente relevância para operação, é que o grupamento geralmente vem acompanhado de uma operação que não está numa boa situação, mas o grupamento em si não muda nada, a análise da operação está no canal, não é a operação que eu vejo como mais positiva, eu não tenho qualquer interesse nativo, mas vale lembrar, a mecânica de grupamento muda absolutamente zero para a empresa, a gente tem explicados aí no canal a perder de vista. IPCA vindo aqui agora Brasil, vindo acima do esperado, principalmente por sazonalidade, o caminhão do gás passando, por sazonalidade com educação, então não altera o direcionamento do arrefecimento inflacionário, se não me engano aqui é o maior do último ano por causa desse momento sazonal, mas é o menor para aquele mês desde 2020, alguma coisa assim, então assim, não é um aumento que chame a atenção por desengrenar o arrefecimento da inflação. Diga de passagem, outras áreas de serviço vieram mais controladas, mais tembrem, e isso aí justamente aliviou ainda mais a pressão ali sobre esse pedaço, que era um pedaço que estava começando a querer escapar. Então a gente continua com o direcionamento do softlending aqui no Brasil também. Agro 3, Brasil Agro, com propriedade invadida na Bolívia. A operação agro deles deve sofrer consequências negativas, e isso não foi muito a fundo, mas a gente tem algo para se observar para quem tiver comprado no ativo. Ativos que eu estou observando lá de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Zemp e Azul. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vesti com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tira dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos no... Bom, não sei, acho que Reels e Short hoje, tá? Não estou a par do que está acontecendo aqui. Valeu, galera. Beijão.